Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje está repleto de novidades para vocês que têm a curiosidade em saber como são alguns hábitos culturais de outros países, incluindo algumas regras interessantes e até mesmo um pouco estranhas. Sejam bem-vindos ao Top! E no vídeo de hoje, listamos alguns costumes que são diferentes em outros países. Antes de iniciarmos, já vai deixando seu gostei e vamos começar! 3. Adolescentes dirigindo legalmente No Brasil, sabemos que para dirigir um automóvel é necessário possuir uma habilitação que o qualifica apto para dirigir por aí. E para adquirir essa licença, é necessário possuir no mínimo 18 anos. Porém, nos Estados Unidos, essa regra é um pouco diferente, já que ainda na adolescência você já pode ter a oportunidade de sair dirigindo um carro. Mas é claro, depois de adquirir sua habilitação, para se ter uma ideia, aos 16 anos você já pode andar por aí em seu possante. Natal na Rússia Ah, o Natal! Uma das datas mais esperadas do ano, principalmente para as crianças esperando seus presentes, visitando Papai Noel, dentre outras coisas espetaculares que acontecem nessa data. Geralmente, comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro aqui no Brasil. Mas me digam, alguém aí já viu o Natal ser comemorado em 7 de janeiro? Sim, meus amigos, isso acontece na Rússia e se deve por conta de seu calendário juliano para o gregoriano, que tem os dias completamente diferentes dos nossos. Muito estranho, não é mesmo? Uniforme escolar Esse é um assunto consideravelmente sério aqui no Brasil, já que muitas pessoas reclamam sobre seus uniformes escolares por conta de sua aparência. Basicamente, a maioria das escolas brasileiras exigem que os seus alunos, sendo eles homens ou mulheres, utilizem calça como parte primordial do uniforme escolar. No Japão, a situação é um pouco diferente. Os estudantes utilizam sempre uniformes específicos até a sua formação. O que mais chama a atenção sobre esse tópico é que no Japão, as garotas utilizam sempre um tipo de terno acompanhado com uma saia, que é consideravelmente curta, o que jamais seria permitido aqui no Brasil. E aí, o que acham desse uniforme? O uso da maconha Como muitas pessoas sabem, o uso desse tipo de entorpecente é extremamente proibido. Poucas pessoas sabem, mas existem países que o uso da verdinha é legalizado, ou seja, liberado para o consumo próprio, contendo até mesmo lugares para compra e uso. Segundo alguns sites, a Espanha tem lugares para o consumo, e na Holanda existem comércios para a venda desse tipo de produto. Já no Uruguai, o cigarrinho do capeta é vendido até em farmácias, mas com algumas regras lícitas. Em Portugal, o consumidor pode adquirir, mas apenas com alguma quantidade específica. Beijar em público na Coreia do Sul Beijar na boca é um ato comum e bastante realizado por casais em público aqui no Brasil. Mas, meus amigos, isso não seria uma coisa tão certa a se fazer na Coreia do Sul, já que para os coreanos, essa situação é meio que um assédio sexual. O mais estranho é que esse assédio não é direcionado para as pessoas que estão se beijando, mas sim para quem está passando por perto e se sentiu um pouco ofendido. Se for visitar a Coreia, nada de beijar em público, hein? E aí, curiosos, qual desses costumes foram os mais estranhos? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!